O que é o DR Auto Mecânica? DR Auto Mecânica, que hoje vai resolver o problema de um Voyage 84 com motor 1500 que vem no Passat, vem no Gol 1500 e esse problema é crônico desse carburador Dificilmente se resolve o problema comprando carburador Que nem ele que gastou muito dinheiro comprando 4 carburadores Então vamos resolver o problema de uma maneira técnica, fácil, gasta pouco E ao mesmo tempo resolve para sempre o problema do carro Vamos voltar aqui mostrando o Voyage Com motor 1500, um carro bonito, está bem acabadinho O carro está bem conservado, então vale a pena resolver o problema dele O problema que foi resolvido trocando um coletor Montando um carburador mini progressivo com as giclágeas, medida certinha, bem embuchadinho Para que não haja problema de marcha lenta ou qualquer outro problema Os canos d'água foram direcionados para dentro do coletor E a solução ficou boa, muito boa E não ficou fora tecnicamente, ficou de acordo com a tabela do carro, ficou perfeito Então eu vou funcionar o carro para vocês, para vocês terem uma noção de como fica resolvendo o problema dessa maneira Vocês estão ouvindo, não ouve nenhum barulhinho, nada ficou perfeito A medida usada no carburador é própria para o motor 1500 Não vai dar excesso, vai continuar com uma boa economia E o carro vai ficar perfeito Como ficou justinho a giclagem, o carburador, o ponto do carro, tudo perfeito Então o problema do Goiás 1500 serve para Passat, o Gol 1500 Resolve o problema para sempre, não é uma solução faliativa É uma solução técnica, feita em cima de tabela da fábrica Fica tudo muito perfeito E fica muito bom, fica econômico É um carro para quem quer passear, não para tirar um racho ou qualquer coisa É um carro de passeio Não é um carro de comando brabo, nada É tudo original O carburador que tirou do Goiás 1500 É o carburador 35 PDSI É um carburador muito sofisticado Que dá alguns problemas, quase sem solução Ele tem algumas válvulas que não funcionam bem Então a solução mais prática é não trocar carburador Ficar trocando carburador ou tentando embuchar esse carburador Embuchar a válvula, o pistão da válvula Que não vai adiantar nada Tudo isso vai acarretar mais problemas A solução está aqui Troca o coletor, monta um carburador mini progressivo Que tem na tabela o mini progressivo Que você pode pegar ele, montar, garganta 21, 24 Com um ciclê bem fino Que ele funciona muito bem Pode olhar na tabela Você vai achar lá na tabela esse carburador Que vai funcionar bem no carro Entra lá no coletor Aproveita-se os canos d'água Não é um custo excessivo É bem melhor do que ficar gastando no carburador E é uma solução definitiva e técnica A automecânica que está no ramo Executa qualquer serviço do ramo Desde carburador a injeção eletrônica Inclusive temos no mostruário O nosso simulador de injeção eletrônica Com motor vivace Com todos os componentes aparentes Com módulo, bomba de combustível Radiador para refrigeração Todos os componentes que existem no carro Está colocado aqui à disposição Bem fácil de ter acesso Para a gente ter uma noção De como funciona a injeção eletrônica de um carro Não tem que aplicar nada Porque você consegue me atender Olha só Como funciona a injeção Pode ser Não tem que aplicar nada Até a primeira connaição Então finally ária Obrigado.